Moradores revoltados A polícia precisou formar um paredão para conter os ânimos A reintegração de posse começou por volta de 6 da manhã aqui na comunidade da Via Almeida, no Nova Cidade, zona norte de Manaus A comunidade já tinha mais de 80 barracos construídos no local Alguns moradores moravam na área e outros teriam apenas demarcado Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, o local invadido pertence à área de proteção ambiental do Saúl em Manaus que tem aproximadamente mil hectares Além disso, ela interliga também a área do corredor urbano do Igarapé do Mindu e reserva Adolfo Duque São áreas protegidas por lei e que não podem ser invadidas Essa é uma área verde do Conjunto Nova Cidade e é área de proteção ambiental da Saúl de Manaus Ela está no limite da área de proteção ambiental da reserva Duque Mas os invasores têm entrado na mata para retirar árvores, até para construir os barracos Na comunidade, a equipe identificou o furto de energia elétrica, além do desmatamento para utilizar como poste A retirada dos barracos durou a manhã inteira O advogado das famílias relatou por telefone que o caso está em processo judicial Aguardo uma sentença do juiz Música Música Música